Música Casa Estilo e Design, temporada Santos Arquidecó No roteiro de decoração de hoje, Galeria do Vinho Ivanete, Oliveira, o nosso sommelier O Jean Stelmac Jean Stelmac Mas olha, uma visita pela internet O Sábio Soares, que não poderia faltar nesse nosso encontro Sábio, um prazer estar com você virtualmente O prazer é todo meu, que graças a Deus E nós temos essa banda larga que nos permite Estar tão longe e ao mesmo tempo estar tão perto Pois é Não dá para vocês sentirem um pouquinho do meu vinho E nem eu o dos seus Pois é, mas nós estamos degustando um bianquino Especialmente E aí aproveitamos para um brinde A distância Mas que nos torna próximos Salve Sábio E Alemanha? Como é que estamos Como é que estamos vivendo aí na Alemanha Por esses dias? Mas está tudo bem, graças a Deus Aqui na Europa agora Nós estamos todos Como realmente Eu vivo uma vida de vinhos, né? É Nós estamos aqui na Alemanha Preparando para a colheita, né? Para fazer a vendimia E vai começar na semana que vem Ou em alguns lugares em outubro Porque como nós estamos numa região bem nórdica É A colheita que está mais tarde Não passa porque em várias outras regiões da Europa Ela já está Acabou Não, não, já terminou Perfeito O importante nesse momento aqui para a gente é É É A esperança de um bom tempo Para colher uma uva saudável Num tempo seco E Se possível Em solazo Que é a melhor condição De se fazer uma vendimia, né? Para trazer um produto perfeito Para a década Perfeito Bom, eu sei que você está preparando surpresas, né? Para a galeria do vinho Devemente nós temos rótulos franceses, italianos até agora Mas estamos aguardando ansiosamente os rótulos alemães também, não? É Exato É E Esse é realmente a situação que eu estou passando por ela Porque nós estamos já preparando os vinhos Já estão quase todos preparados Já estão quase prontos Para A Serem levados para o porto É uma questão de no máximo duas semanas Esse vinho já está partido para o Brasil É Alguma Pouca novidade francesa Mas A maior novidade agora Vai ser a seleção de vinhos alemães Que nós estamos apresentando E introduzindo É Na nossa seleção E Um vinho austríaco Né? Foi o que Que deu para a gente Adicionar nesse mantendo agora O Kinkow É Eu saí fazendo da seleção A cata Né? A Dos vinhos alemães, né? E eu acho que eu me entusiasmei Né? É natural Né? Não estou comprando para os Estados Unidos Né? Estou selecionando para o Brasil Então tem que ser Um container pequeno Mas É Ele vai ser cheio de 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 Realmente vinhos muito deliciosos Que por sinal Hoje eu estava Procupando alguns Estava satisfeitíssimo Já pensando Realmente Na reação do pessoal Eu tenho certeza Que todos vão amar Que todos vão realmente gostar Esses vinhos são muito refrescantes Eles são muito saborosos A intensidade E de prazo Que esses vinhos oferecem É imensa É o tipo do vinho Quando você bebe Quando você saboreia Ele só traz Um sorriso Nos seus lábios Perfeito Bom Nós já degustamos Algumas Tivemos algumas Participamos de algumas degustações Na galeria do vinho Você sempre trouxe Algumas surpresas Dos alemães E realmente Ficamos encantados A gente Espera ansiosamente Aí para Compartilhar Agora mesmo Dos vinhos Na galeria do vinho Também Deixa eu aproveitar Para puxar um pouco Na conversa E colocar na conversa A querida Ivanete Que está aqui Por favor Por favor Não é querida Você que está aí Conosco Você deve estar Tão Tão De certa forma Feliz E excitada Com essa Com essa novidade Que é Essa chegada Desse nosso Segundo contêiner Não é Nossa Eu não aguento Esperar Porque aqueles vinhos São tão deliciosos Gente Eu já fico fazendo Uma boquinha Assim que chegar Eu vou ser Primeiro a tomar Porque estão vindo Dezessete bótulos Agora Com os quatorze Nós vamos pegar Com os trinta e um Ah legal E como diz o sábio Não é sábio Que o vinho alemão É um vinho Maravilhoso Para o brasileiro Mas ele não sabe ainda É Precisamos conhecer Eu sempre A uva mais característica Talvez para nós Brasileiros Aqui Dos alemães É o Riesling Não é? É O Riesling É uma das uvas Nós vamos Nós vamos importar Várias Nessa vez Não Riesling Realmente o vinho alemão Que eu estou esperando Que eu estou esperando Realmente Com um conceito muito gostoso A chegada deles Para a gente poder Apresentar esses vinhos Nossos clientes Aos brasileiros Aos brasileiros E eu sempre Disse Que o brasileiro Adora É apaixonado Com o vinho alemão Só que ele não sabe ainda Um brinde A essa nova fase Da galeria do vinho Tenha uma boa noite E uma boa noite Para você Recomendações da família E uma boa noite Delano Home Styling A moda veste sua casa Sua casa Delano Coisas da casa Diferente de tudo o que você já viu Elegante, sofisticada, contemporânea Venha e surpreenda-se No Gonzaga E Praia Mar Shopping Coisas da casa Acessoria e decoração A EA nasceu do desejo De ex-alunos do Colégio Estela Mares De oferecer autonomia Para que crianças e jovens carentes Possam buscar seu próprio sustento E desenhar um projeto de vida Para manter seus projetos sociopedagógicos Desenvolvidos em três centros de convivência A EA promove A casa natal Santos Arquidecor Quando visita a mostra Seu ingresso dá um pouco de esperança A essas crianças e jovens carentes A EA Estela Mares Transformar é acolher e educar Você sabe onde encontrar os móveis mais bonitos de Santos? E onde encontrar alta decoração E peças com design exclusivo? De Milão para Santos Até o casa Móveis e decoração Sempre o melhor negócio Música Música Sazman Light Solution Música Revestimenta Revestindo sua vida com alegria SD2 Arquitetura SD2 Arquitetura A garantia de uma obra tranquila Música Sua obra com final feliz Música 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 Música